Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante que é as contas canceladas ou contas bloqueadas. Nos meses de janeiro, fevereiro e março, dá uma onda aí de cancelamento por desinteresse comercial também. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, todos os anos a mesma coisa, começa o ano, começa aquela onda de cancelamento de contas por desinteresse comercial mais a pedido dos bancos do que de seus próprios clientes. Também contas bloqueadas e contas canceladas. Então eu vou dar algumas dicas para vocês aqui que podem ajudar a você não perder a sua conta corrente por motivo do desinteresse comercial ou outros fins. Então vamos aí a algumas dicas que podem ajudar vocês. Bem, um dos pontos que vocês devem ficar atentos é transferência de dinheiro da sua titularidade para a sua própria titularidade. O que é isso Leandro? É o seguinte, muitas pessoas atrás de limites, atrás de novos produtos como cartões de crédito, empréstimo, cheque especial e outros mais, começam então a querer movimentar a conta exageradamente de forma errada. Mas como é isso Leandro? É assim, as pessoas pegam da conta do Banco do Brasil, da sua titularidade, o mesmo CPF, e transfere para a conta do BS2. Demora alguns minutos, ele tira do BS2 e joga para o Bradesco. Demora alguns minutos, ele tira do Bradesco e joga para o Santander. Demora um pouquinho, Santander, C6 Bank. Demora um pouquinho, vem para o Max. E assim vai fazendo a cadeia. Eles vão fazendo esse caracol, girando a conta do próprio CPF entre si, achando que isso é movimentação. E isso não é movimentação. Você vai criar então nos bancos uma suspeita de fraude, porque você está fazendo um giro de dinheiro entre contas da própria titularidade. Para qual fim? Os bancos podem bloquear o dinheiro nesse momento e pedir para você explicar a origem dessa transição que você está fazendo. Então este é o primeiro alerta que eu dou para vocês em não fazer isso dessa forma. Você pode fazer sim transferência entre titularidades sua, porém de forma correta. Você transfere o dinheiro do Banco X para o Banco Y, e geralmente o dinheiro é para cobrir alguma coisa ou para investir ou para fazer alguma movimentação na conta. Mas não da forma de 30 segundos, não dessa forma de meia hora, uma hora, tirou o dinheiro da conta. No mínimo, para considerar movimentação, é 24 horas, o dinheiro na conta. Se você tira o dinheiro em minutos ou horas, não é considerado movimentação. Você vai criar então um alerta ao banco. Outra coisa que você não deve fazer é pegar o dinheiro na boca do caixa, por exemplo, R$1.000, vou lá no caixa e deposito R$1.000. O dinheiro entrou na conta, eu vou lá, tiro o dinheiro por transferência e começo a transferir o dinheiro por várias contas minhas. Depois tem um outro motivo que é pegar o dinheiro no envelope, eu coloco lá R$1.000 na conta via envelope, passa um dia, eu vou lá, tiro R$300 e deixo R$700. Aí eu volto à tarde no banco, passo isso durante o dia ou dias. Então, também é considerado prática irregular. Não deve ser feito dessa forma. Outra suspeita, movimentação que pode complicar você, é, por exemplo, a sua renda está cadastrada, por exemplo, R$12.000, R$10.000, R$5.000 no banco. E você entra com uma transferência, por exemplo, de R$600.000 na sua conta, de R$700.000 na sua conta, de R$400.000 na sua conta. Também acontece de ter um bloqueio na conta, do dinheiro no caso, e você terá que provar a origem dessa transferência que chegou na sua conta. Então, em muitos casos aqui no canal, de pessoas que tiveram a conta bloqueada, foi por exagero do valor na conta. A pessoa pode até ter realmente uma renda de R$200.000, R$100.000, mas não é comprovada. E quando não é comprovado, o banco então dá um alerta lá e bloqueia a conta e você tem que provar a origem. Em muitos casos aqui no canal, teve que entrar com a ação judicial para tentar resolver o problema. E também, muitas vezes, você não consegue resolver fácil, não. Você tem que provar com nota fiscal, a origem do dinheiro e tudo mais. Outro perigo também é você usar a maquininha de cartão, sua, no seu próprio CPF, e passar o seu cartão na sua própria maquininha. Temos diversos casos aqui no canal de pessoas que tiveram a conta bloqueada, a conta cancelada e o dinheiro retido até a prova da origem. Pedem nota fiscal, pedem os dados do cliente que comprou e dificilmente você vai conseguir resolver esse problema, uma vez que você passou na sua própria maquininha. Então, tomem cuidado ao usar o cartão na sua própria maquininha, que também pode ser considerado como fraude. Muitos problemas também com cartões acontecidos no ano de 2019 e começou 2020 também com esses problemas. Muitas pessoas têm muitos cartões com limites elevadíssimos. Então, você imagina um cliente com cartão Flex do Itaú com vários cartões, o Visa Infinite, o Mastercard, aí você pega outras origens dos cartões Black do Itaú, por exemplo, que são o limite Flex, e poder passar aí, vamos falar, R$500, R$600 mil, que pode ser o risco de crédito dessa pessoa. E outro problema também é a redução de limite dos cartões. Pessoas que têm cartões Flex, limites altíssimos, tiveram também em 2019 muitos cartões bloqueados, reduzidos e cancelados. Eu conheço aqui várias pessoas do canal que tinham cartões poderosos e que tiveram seus cartões cancelados, muitos reduzidos, e outros tiveram a conta cancelada por desinteresse comercial, grandes bancos. Algumas instituições não aceitam que você use o cartão de crédito para colocar nas contas de pagamento, para pagar boletos e contas e tudo mais. Então, seria legal, antes de você cadastrar o seu cartão, verificar com a instituição que emite o seu cartão se pode ou não cadastrar o cartão numa fintech de pagamentos para usar o cartão para pagar contas e boletos pela fintech. Tem casos aqui no canal de muitas pessoas que usaram os cartões América Express em algumas instituições de pagamentos e tiveram o cartão cancelado. Segundo esses clientes, foi devido estar usando o cartão América Express nessas fintechs de pagamentos. Então, seria legal você ficar de olho e perguntar, ligar na central e perguntar se pode ou não usar o cartão nessas fintechs. E outro caso também que é importante vocês saberem que pagarem em atraso os seus cartões, dependendo da instituição financeira, com 30 dias já cancela o cartão. Então, tivemos vários casos no ano passado também de cartões de fintechs, contas de pagamentos, que cancelaram o cartão de pessoas que tiveram atraso de 30 dias. Então, não pagar em atraso é também uma forma de você ter a sua conta preservada. pagamentos em dias, usar a conta consciente, usar os cartões consciente, também leva o seu potencial com a instituição financeira. Logicamente que soltar cheque sem fundo, a linha 11, a linha 12, pode complicar você também com o banco. E além de estar com o nome restrito, é o banco central. Usar o cheque especial constantemente, como se fosse uma parte do seu salário, não é legal. Então, você imagina uma pessoa que ganha R$2.000, tem um cheque especial de R$2.000 de limite e usa R$2.000 de salário, mais R$2.000 do cheque especial, todos os meses, complementando o salário dele, o cheque especial. Isso também não é legal. Os bancos não veem com bons olhos essa prática. Inclusive, é bem alertado para vocês não usarem o cheque especial como se fosse parte do salário. Só usar o cheque especial em momento realmente que você precisa usar. Porque mesmo com a baixa dos juros de 8%, é altíssimo ainda a taxa de juros. Se você quiser preservar os limites da sua conta, não pague em atraso, evite ficar usando o cheque especial e não parcela o valor do parcelado. O que é isso, Leandro? Sempre fala aqui no canal essas coisas. Vem uma fatura do cartão para você, R$1.000, porque você comprou em 10 vezes de R$1.000, então chegou o mês de pagar R$1.000 das parcelas que você já parcelou, 10 parcelas de R$1.000. Quando chega a fatura para pagar os R$1.000, o banco manda também para você uma proposta de parcelamento em até R$24, R$36, R$48 vezes, dependendo da instituição financeira. E aí você olha sempre o valor menor. Então vem para você pagar aí, exemplo, R$48 parcelas de R$100, né? Você fala, nossa, R$100 é pouquinho, né? Mas é R$48 parcelas, né? R$48 parcelas, você devia R$1.000, né? Foi para R$4.800. Quando você não para para pensar, você acha que só o R$100 é o que veio para pagar. Não, é R$100 agora, tá? Vai refinanciar os R$900 que você vai pagar depois com os juros e no mês seguinte vai juntar a parcela de R$100 que você parcelou mais os R$1.000 do mês seguinte, tá? Então é R$1.100 mais os juros que você parcelou o valor da parcela, tá? Então vai chegar os R$1.000 do mês seguinte mais os R$100 que você parcelou com os juros, né? Então não é só R$1.000 que você vai pagar, tá? Então fique atento a isso para vocês não caírem nessas armadilhas também. Tome cuidado também com as repactuações. Uma vez repactuado a dívida negociado a dívida, tá? Eles podem arrancar o limite do cheque especial arrancar o limite do cartão de crédito tirar sua linha de crédito com o banco e dificilmente você terá novos limites como tinha antigamente, tá? Você pode até voltar a ter limite mas vai começar lá embaixo e aí você provando de novo que você vai honrar os pagamentos a instituição te dá um voto de confiança novamente e aí você vai começar a trabalhar novamente com os seus limites que foi implantado. Mas tome cuidado. A dica é não use cheque especial se não precisa use o cartão consciente só faça empréstimo na necessidade compare os juros que as instituições financeiras estão te ofertando, tá? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje referente a este assunto aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades valinhos um grande abraço para todos vocês pirassununga um grande abraço para vocês também a galera aí de jardinópolis um grande abraço para vocês também e o pessoal de Brodowski ligados aqui no canal pessoal de Cajuru ligados aqui no canal pessoal essas garrafinhas que estão aqui é o seguinte hein quando completarmos 10 ou mais membros nas lives membros nas lives eu vou estourar uma garrafinha dessa de confeta então eu vou girar aqui vai explodir né eu nem sei como que faz então vai ser feito no dia aí na live para a gente estourar as garrafinhas de confeta para a gente comemorar os novos membros entrando no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus